Aonde tá rolando o piseiro, manda localização porque eu já vou chegar é bebo Tô me coçando pra beber, já chegou o fim de semana Coçando pra beber, já chegou o fim de semana Convida a galera pra gente tomar gana Convida a galera pra gente tomar gana E mandar um whatsapp dizendo que estão num bar Mandar um whatsapp dizendo que estão num bar Hoje eu vou parrear, hoje eu vou parrear Aonde tá rolando o piseiro, aonde tá rolando o piseiro Manda localização porque eu já vou chegar é bebo Aonde tá rolando o piseiro, aonde tá rolando o piseiro Manda localização porque eu já vou chegar é bebo Manda localização porque eu já vou chegar é bebo Alô parceiro, Mike Muniz, Romero do Paredão e Doidinho de Cor Tamo junto, Marquê! Tô me coçando pra beber, já chegou o fim de semana Me coçando pra beber, já chegou o fim de semana Convida a galera pra gente tomar gana Convida a galera pra gente tomar gana E mandar um whatsapp dizendo que estão num bar Mandar um whatsapp dizendo que estão num bar Hoje eu vou parrear, hoje eu vou parrear Aonde tá rolando o piseiro, aonde tá rolando o piseiro Manda localização porque eu já vou chegar é bebo Aonde tá rolando o piseiro, aonde tá rolando o piseiro Manda localização porque eu já vou chegar é bebo Manda localização porque eu já vou chegar é bebo Vai descendo, vai trabalhando, esse é o raqueiro Relaxa, pegada, menino! Alô meu parceiro, o Tarsísio do Acordeão Tamo junto! Cair numa disputa não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha E mais eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você Alô meu vaqueiro, aí eu tô no paredão de ouro Bora meu galê Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração que nem meu balazão eu consegui tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração que nem meu balazão eu consegui tomar Mas no final da disputa, eu pensando nela, a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Eu perdi você, perdi você Eu perdi você, perdi você Perdi você Mas no final da disputa, eu pensando nela, a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Eu perdi você, perdi você Perdi você Eu perdi foi você Perdi você Perdi você Multimformática Meu padrãozinho Wagner Mais empenhada Alô meu vaqueiro, Luciano Silvanez Tamo junto, vaqueiro ré Oh, mais supergada Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando sentimento Arrependida quer me ver nesse momento E quando bebe, liga E quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga E quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Olha o show, papai Vou chamar pra cantar comigo meu parceiro Aí que ela anda, banda paixão de vaqueiro Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando sentimento Arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe, liga E quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga Quando bebe, liga Quando bebe, liga E quando bebe, liga E quando bebe, liga Quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Alô, meu vaqueira, Amanda Pinheiro O meu melhor amigo virou garçom Já tô enchendo o saco do dono do som Isso é só vestígios que ela causou Cura desconhecida pra toda essa dor O meu melhor amigo virou garçom Já tô enchendo o saco do dono do som Isso é só vestígios que ela causou Cura desconhecida pra toda essa dor Meu coração que sofre por essa malrada A cada lembrança dela aumenta a dose de cachaça Curação que chora numa mesa de um bar Estou à beira de overdose se ela não voltar Meu coração que sofre por essa malrada A cada lembrança dela aumenta a dose de cachaça Curação que sofre por essa malrada A cada lembrança dela aumenta a dose de cachaça Curação que sofre por essa malrada A cada lembrança dela aumenta a dose de cachaça Curação que sofre por essa malrada A cada lembrança dela aumenta a dose de cachaça E por essa malada, a cada lembrança dela aumenta a dose de cachaça Coração que chora, numa mesa de um mar Tô à beira de uma merda, se ela não voltar Oh, mais um pegada Olha o show, papai Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho A mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho Dessa vez o raqueiro baladeiro sossegou Vai descendo, vai trabalhando, isso é o raqueiro Mas quem diria eu, né, que vivi em balada Sempre marcando esquema em festa de vaquejada Junto com a mulherada, sempre fazendo show Agora é diferente, o vaqueiro mudou Se vou pra vaquejada, levo minha princesinha Ao ver de ir pro bar, vamos pra sorveteria Não vejo mal nenhum em se apaixonar Vaqueiro tem coração e também pode amar Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho A mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho Dessa vez o raqueiro baladeiro sossegou Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho A mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho Eu só quero conversa com o meu amor Alô meu vaqueiro, Léo Guerra Essa é show papai Mas quem diria eu né, que vive em balada Sempre marcando esquema em festa de vaquejada Junto com a mulherada, sempre fazendo show Agora é diferente, o vaqueiro mudou Se vou pra vaquejada, levo minha princesinha Ao invés de ir pro bar, vamos pra sorveteria Não vejo mal nenhum em se apaixonar Vaqueiro tem coração e também pode amar Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho A mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho Dessa vez o raqueiro baladeiro sossegou Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho A mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, chonadinho, chonadinho E só quero conversa com o meu amor E só quero conversa com o meu amor Mais uma vez estou bebendo aqui nesse bar Chorando e querendo alguém pra desabafar Não encontrei ninguém, agora vi que estou sozinho Sinto uma dor enorme que não posso descrever Só quem já sofreu por amor consegue me entender Tô me sentindo agora descalço num monte de espinho É, eu tô bebendo, tô Eu tô chorando, tô E quem nunca chorou É, eu tô virado sim Eu tô sofrendo sim Pode outra aí pra mim Pra esquecer essa mulher ruim Mais uma vez estou bebendo aqui nesse bar Chorando e querendo alguém pra desabafar Não encontrei ninguém, agora vi que estou sozinho Sinto uma dor enorme que não posso descrever Só quem já sofreu por amor consegue me entender Tô me sentindo agora descalço num monte de espinho É, eu tô bebendo, tô Eu tô chorando, tô E quem nunca chorou É, eu tô virado sim Eu tô sofrendo sim Bate outra aí pra mim Pra esquecer essa mulher ruim Eu fui criado na roça Cuidando da boiada De tardezinha aprendendo no curral Sei que ela faz faculdade Lá na cidade grande É a filhinha queridinha dos seus pais Ela só tinha mil visto Cuidando da boiada Todo sujo na fazenda Mas mesmo assim entregou seu coração Se apaixonou ligeiro E nem precisou de dinheiro Ela gostou da pegada do vaqueiro E curte o vaquejado, a cela e cavalo, a lasão Quando eu joguei o laço Conquistei seu coração Se apaixonou ligeiro E nem precisou de dinheiro Ela gostou da pegada do vaqueiro E curte o vaquejado, a cela e cavalo, a lasão Quando eu joguei o laço Conquistei seu coração Eu fui criado na roça Cuidando da boiada De tardezinha aprendendo no curral Sei que ela faz faculdade Lá na cidade grande É a filhinha queridinha dos seus pais Ela só tinha mil visto Cuidando da boiada Todo sujo na fazenda Mas mesmo assim entregou seu coração Se apaixonou ligeiro E nem precisou de dinheiro Ela gostou da pegada do vaqueiro E curte o vaquejado, a cela e a cavalo, a lasão Quando eu joguei o laço Conquistei seu coração Se apaixonou ligeiro E nem precisou de dinheiro Ela gostou da pegada do vaqueiro E curte o vaquejado, a cela e a cavalo, a lasão Quando eu joguei o laço Conquistei seu coração Se apaixonou ligeiro E nem precisou de dinheiro Ela gostou da pegada do vaqueiro E curte o vaquejado, a cela e a cavalo, a lasão Quando eu joguei o laço Conquistei seu coração Se apaixonou ligeiro E nem precisou de dinheiro Ela gostou da pegada do vaqueiro E curte o vaquejado, a cela e a cavalo, a lasão Quando eu joguei o laço conquistei seu coração Paredinha surreal, alô meu parceiro Valtinho, tamo junto! Pegador, pegador, eu não sei se sou mas a galera chama Pegador, pegador, taqueiro, pegador Foi eu batu na pista e mulher batu na cama E nove iluminações de estúdio, meu parceiro Davidson Tamo junto, vaqueiro ré! Conta a produções, meu parceiro Cícero Lopes Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro apaixonado Por cantoria, por forró, mulher e gado De vaquejado, em vaquejado eu tô Sempre com a gata diferente do meu lado E pegador, pegador, eu não sei se sou mas a galera chama Pegador, pegador, vaqueiro, pegador Foi eu batu na pista e mulher batu na cama Pegador, 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 pegador Eu não sei se sou mas a galera chama Pegador, pegador, vaqueiro, pegador Foi eu batu na pista e mulher batu na cama Pegador, 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 pegador Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro apaixonado Por cantoria, por forró, mulher e gado Se vaquejado, em vaquejado eu tô Sempre com a gata diferente do meu lado Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro apaixonado Pegador, por cantoria, por forró, mulher e gado De vaquejado, em vaquejado eu tô Sempre com a gata diferente do meu lado E pegador, pegador, pegador Eu não sei se sou mas a galera chama Pegador, pegador, vaqueiro, pegador Foi eu batu na pista e mulher batu na cama Pegador, pegador, pegador Eu não sei se sou mas a galera chama Pegador, pegador, vaqueiro, pegador Foi eu batu na pista e mulher batu na cama Pegador, mais um pegada Vai descendo, vai trabalhando Esse é o vaqueiro, relaxe, pegada menino Descendo no gado Essa é a nossa Mais uma proporção do vaqueiro, negudou E vaqueiro desmantelado eu sou Vaqueiro desmantelado doido pra fazer amor Todo fim de semana só bebendo e farreando E namorando, e namorando O vaqueiro desmantelado eu sou Vaqueiro desmantelado doido pra fazer amor Todo fim de semana só bebendo e farreando E namorando, e namorando Mas é desenrolado, a gente chama na pressão Duas conversas e eu levo pro caminhão Caminhão balançando, meu coração também Desculpa meu amor, não me apaixono por ninguém Desculpa meu amor, não me apaixono por ninguém Desculpa meu amor, não me apaixono por ninguém Circuito Motos, o meu parceiro Jurinha É show papá E vaqueiro desmantelado eu sou Vaqueiro desmantelado doido pra fazer amor Todo fim de semana só bebendo e farreando E namorando, e namorando Vaqueiro desmantelado eu sou Vaqueiro desmantelado doido pra fazer amor Todo fim de semana só bebendo e farreando E namorando, e namorando Mas é desenrolado, a gente chama na pressão Duas conversas e eu levo pro caminhão Caminhão balançando, meu coração também Desculpa meu amor, não me apaixono por ninguém Desculpa meu amor, não me apaixono por ninguém Desculpa meu amor, não me apaixono por ninguém Alô rapaziada do grupo Rancho Amorim, tamo junto Raqueiro é Deixei de estudar, selei meu alazão Tranquei a faculdade pra derrubar boi no chão Convenci a mamãe que não é bem assim Que a vida de playboy não dá certo pra mim Agora profissão, todo fim de semana É partir pra vaquejada, correr boi e tomar cana E ser doutor, e ser doutor que nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas E ser doutor, e ser doutor que nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Deixei de estudar, felei meu alazão Tranquei a faculdade pra derrubar boi no chão Comecei a mamãe que não é bem assim Que a vida de playboy não dá certo pra mim Agora profissão, todo fim de semana É partir pra vaquejada, correr boi e tomar cana Oh, mais de pegada Cê doutor, cê doutor que nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Cê doutor, cê doutor que nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Cê doutor, cê doutor que nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Ser doutor, ser doutor de nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Você virou juízo, tá doida é mulher, tô nem aí Se você não me quiser, essa vida de gado foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser vaqueiro Alô meu vaqueiro, Pablo Santos, tamo junto vaqueiro ré Vai embora com esse amor, quer mandar em mim Parece a minha dona e não é bem assim Esse moído seu, não dá mais pra aguentar Escuta caladinha porque agora vou falar Que negócio é esse de vender o meu cavalo Fugir nas vaquejadas e mudar de profissão Que negócio é esse de morar na cidade Deixa a vida ligada e minha vida de peão E não tá certo não Você virou juízo, tá doida é mulher, tô nem aí Se você não me quiser, essa vida de gado foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser vaqueiro Você virou juízo, tá doida é mulher, tô nem aí Se você não me quiser, essa vida de gado foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser vaqueiro JNP, inteligência e gráfica, meu parceiro Jonathan Vai fora com esse amor, quer mandar em mim Parece a minha dona e não é bem assim Esse moído seu, não dá mais pra aguentar Escuta caladinha porque agora vou falar Que negócio é esse de vender o meu cavalo Fugir nas vaquejadas e mudar de profissão Que negócio é esse de morar na cidade Deixa a vida ligada e minha vida de peão E não tá certo não Você virou juízo, tá doida é mulher, tô nem aí Se você não me quiser, essa vida de gado foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser vaqueiro Você virou juízo, tá doida é mulher, tô nem aí Se você não me quiser, essa vida de gado foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser vaqueiro Oh, mais super engauda